Olá investidor, já perdi a conta, quantas vezes eu já falei do dólar aqui nessa série My Cap Tendências Globais. Só que agora eu acho que o dólar de fato está rompendo. A aprovação do Recovery Fund lá na Europa, esse Recovery Fund de 750 bilhões de euros, que faz com que o problema existencial do euro seja empurrado para frente, ele faz com que o dólar perca valor, ainda mais medido pelo DXY, o dólar index, que tem o euro como o principal, o euro é responsável por 40% a 50% do DXY, o DXY. Sendo assim, o euro vem se valorizando, o dólar enfraquecendo e junto com isso, o que a gente observa é que aquelas ações que estavam liderando o movimento, da última década, estou falando aqui das ações de tecnologia, elas começam a perder força. Esse movimento foi detectado na semana passada, naquela segunda-feira da semana passada, eu gravo esse vídeo aqui na terça, ontem a gente teve um dia de forte valorização no Nasdaq com a Amazon puxando, mas parece, né, hoje o Nasdaq já teve um desempenho inferior, parece que ele está mais fraco. E qual é a relevância disso para as ações brasileiras? Bem, se você observa o mercado de perto, você vai ver que tem um segmento no mercado, aqui não só as empresas de varejo digital, mas empresas como WEG, JSLG e outras empresas que vêm se comportando de uma forma fortemente correlacionada com o Nasdaq. Sendo assim, se essa tese de desvalorização do dólar, de fato, persistir, e o DXY for lá para abaixo de 95, abaixo de 94, é bem provável que o Nasdaq ceda, né, que ele caia, e leve consigo algumas dessas ações brasileiras que, por sinal, estão caríssimas. Você pode, e eu afirmo aqui caríssima, em uma medida como valor de mercado, vendas. Esse múltiplo da Magazine Luiza, por exemplo, está por volta de nove vezes. Da B2W também, aí eu acho até superior a isso. E a gente tem aí, o que está por vir, uma série de resultados que serão divulgados nos próximos dias, que nos darão uma certa visibilidade no que diz respeito a como essas empresas estão sendo estruturadas, será que elas estão realmente preparadas para crescer da forma que o mercado vem precificando? Eu sou muito cético com relação a tudo isso, mas vamos ver, e fica então essa dica com relação a esse dólar que parece, de fato, estar ficando mais fraco. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.